Olá meus amigos. Vocês estão sabendo. Semana passada tivemos duas grandes polêmicas que os nossos amigos caixistas usaram para chorar e fazer escândalo, como já é de costume. A primeira foi o beijo da Ellie em The Last of Us Parte 2 e a segunda foi o fato da Sony ter negado o crossplay no Fortnite. Fiquei pensando. Por que diabos os caixistas se doeram com isso? Não demorou muito para que eu descobrisse a explicação. Vejam vocês mesmos. Eu vou só chamando de futebol ao face. Em ira só chamar de futebol ao face. Em ira só chamar de futebol ao face. Eu vou só chamar de futebol ao face. No! O que você está fazendo? Stop! O que você está fazendo? Até quando o cara tem um Xbox, ele ainda chama ele de Playstation, KKK. Claro, é o console padrão do mundo dos games. Alguém não vai gostar disso. A resposta é clara. Caixistas não gostam de nada que envolva mulheres. Eles preferem jogar Fortnite com os sonistas. Eu hein? Sai pra lá, ovelhas, KKKKK. Até a próxima.